Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês mais um vídeo, deixa eu pegar minha sacolinha aqui de acabados, vou mostrar meio de ladinha assim, pra eu fazer propaganda da sacolinha do mercado, né? Enfim, eu acabei com bastante coisa, tá? Inclusive shampoo e condicionador, que é o que eu consegui misturada, é em shampoo e condicionador. Nossa, eu gasto mesmo. Eu terminei com esse shampoo e condicionador, tem resenha aqui no canal, é a linha controle de queda da Avon, a de Vans Techniques. Compra ele novamente com certeza, é uma linha muito boa, só que ele tem um defeitinho, ele não limpa totalmente a raiz, então ele dá uma certa coceira e dá um pouco de caspa, tá? Só que assim, nada assim fora da normalidade que você, nossa, é reprovado por causa disso, não. Tá? Ele é aprovadíssimo, comprei novamente com certeza. O certo seria comprar um shampoo anti-resíduo e depois usar ele após o anti-resíduo. Terminei com esse também condicionador, controle de queda da Avon, que tava meio paradinho, aí eu peguei ele pra terminar de usar. Terminei com esse, ah, esse daqui comprar ele novamente. Se a Avon não tirar de linha, eu compraria sim, porque ele tem um toquinho mentolado, que ele dá um... um certo frescor, sabe? No cu do cabelo. Terminei com esse shampoo e condicionador Hydra da Salon Line. Gente, eu comprei esse shampoo enganado achando que ele era pra qualquer tipo de cabelo. E tá escrito aqui que ele é pra cabelo cacheado e crespo. O meu cabelo, ele não é totalmente liso, mas também ele não é cacheado, tá, gente? Ele é ondulado, assim, mais pra liso, sabe? E ele é um cabelo oleoso. E eu achei que esse shampoo fosse pra cabelo, pra qualquer tipo de cabelo. Não, ele é pra cabelo cacheado e crespo, só que ele foi muito bom pro meu cabelo, tá, gente? O shampoo ele limpa, mas ele não resseca, sabe? Muito bom essa linha. Comprei novamente sim, tá? Terminei também com esse... graças a Deus, com... como cebolinha fala. Graças a Deus terminei com esse Novex pretinho básico. Gente, isso daqui, ele é preto e na hora que você enche a água, ele suja tudo o banheiro, gente. Parece que você passou uma tinta preta no cabelo, o banheiro fica inteiro em preto e, tipo, se você tem banheiro branco, passa longe disso daqui. E eu não comprei novamente, tá? Terminei com a minha máscara facial da Hiroshima, que é a argila verde. Então, cabelo aqui. Argila verde detox. É uma máscara boa? Sim. Comprei novamente? Não, porque eu acho que tem outras máscaras que fazem... que dão efeito melhor do que essa, tá, gente? O efeito dela é bem suave. Terminei com esse desodorante Pink Spirit, mas é aquele dilema, né, gente? Bem cheirosinho tudo. Protege até que bem, só que ele demora pra secar e mancha a roupa, tá? Então, se você não gosta desse tipo de desodorante, corre desse também. Mas eu comprei novamente sim. Terminei com essa segunda, né, e última loção tônica da linha Avon Care, que é a Fresh. Compra aí novamente se tivesse, mas como a Avon tirou de linha, então eu não posso comprar novamente, né, gente? Terminei com essa vitamina La Vitam, que é pra mulher. Essa daqui eu já peguei, ela já começada e simplesmente terminei de tomar, tá? Ela é boa? É boa sim, tá? Eu gostei muito de tomar essa. Terminei com esse sabonete íntimo de camomila da Abelha Rainha. É bom, é. Só que eu acho que o da Avon é melhor. Comprei novamente? Comprei sim, se tiver numa promoção, tá, gente? Terminei com esse lápis com a sobrancelha da Avon. Olha a situação. Não consigo apontar mais, então tem que jogar fora. Terminei também com esse, olha aqui a situação que tá. Não tem como usar, porque essa parte aqui do plástico, ó, ela machuca o lábio, então não consigo mais usar, tá? Com esse hidratante. Hidratante. Ah, gente, o lápis da Avon, não compraria novamente, porque hoje em dia eu prefiro sombra, tá? Terminei com esse brilho labial de cereja, da Colortrend. Compraria novamente sim, já pedi mais dois, um de amore e um de manteiga de cacau. Terminei, gente, com meu primeiro humor. Demorei a acabar com esse perfume, gente. Fiquei com uma dó de terminar, mas... Tudo na vida tem que terminar, né? Um dia, né, gente? Ai, o cheirinho dele é muito gostoso. Terminei. Pretendo futuramente comprar outro, mas não agora, tá, gente? Eu preciso terminar primeiro com alguns. Eu tô com bastante perfume e o lema do canal é a gente testar, mas com consciência, né, gente? Terminei. Por último, pra acabar, né, meus acabados, acabei com bastante coisa, graças a Deus. Essa Essência Divertida, guardei o borrifadorzinho pra usar em outro. Já tô usando em outro, inclusive. Esse daqui também não posso comprar novamente, porque esse aqui foi descontinuado. O cheirinho dele até sumiu do frasco, já. Mas ainda dá pra sentir, gente. Esse perfume me lembra muito um da Natura que eu tive. Natura Faces. Que eu não vou lembrar agora qual que era. Mas muito, muito lembra muito. E é isso, gente. Esses foram meus acabados. Espero que vocês tenham gostado. E, gente, amanhã tem vídeo de caixinha da Avon, tá? Amanhã chega minha caixa da Avon. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Um beijo. E tchau, tchau.